Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje nós vamos falar de uma coisa que particularmente eu gosto muito que é bronzeamento então, convido vocês a assistir o vídeo mas antes, inscreva-se aqui ou aqui no nosso canal e se gostar do vídeo, deixa aquele gostei e compartilha também com seus amigos, tá bom? Bom, mas vamos ao que interessa, vem comigo Então gente, hoje nós vamos falar sobre autobronzeador eu sou uma pessoa branca, tá? Pode não parecer, porque eu estou com um bronze bem bonito, dourado, bonito, maravilhoso mas eu sou uma pessoa branquinha e eu adoro, adoro essa cor dourada eu adoro um bronze só que faz muito tempo que eu já não me exponho mais ao sol já sabemos os motivos que é o sol prejudica a pele os raios UV podem causar câncer de pele envelhecimento precoce e outros tantos mais então, eu passei a não mais me expor ao sol e graças a Deus, as empresas maravilhosas eu acho que pensando em nós, que gostamos de bronzeado criaram esta maravilha no caso, esta maravilha é da Miss Mag Cosmetics, tá? e é muito fácil de encontrar, tá gente? vocês encontram ela na Magazine 10 eu vou deixar todos os endereços aqui embaixo pra vocês conferirem o que eu quero falar deste autobronzeador? primeiro, é em spray super prático segundo você pode fazer em casa sozinha claro que, dependendo da região do corpo se for nas pernas, nos braços e no rosto você pode fazer e aqui nessa região, você pode fazer sozinha mas, nas costas, você vai precisar de uma ajudinha, tá? porque fica difícil, né? passar nas costas ele serve pra todos os tipos de pele o que é uma coisa muito, muito boa e ele permanece no corpo em torno de 7 dias pode ser um pouco mais ou um pouco menos mas, é em torno de 7 dias, tá? e é super fácil de aplicar vamos ao passo a passo? primeiro passo no banho, fazer uma esfoliação na pele tendo cuidado do cotovelo, joelhos e tornozelos que é as partes mais ásperas do corpo então, tem que fazer uma esfoliação bem melhor segundo passo, colocar essas luvinhas aqui que ajudam bastante a não ficar com a palma da mão manchada e, pra espalhar, pra fazer um bronzeado uniforme terceiro passo bom, no terceiro passo você vai, depois de aplicar o produto esperar em torno de uns 20 a 30 minutos antes de colocar sua roupa pra não ter perigo de manchar depois disso, você vai aguardar o bronze mesmo, a cor vai aparecer em torno de 4 a 6 horas mas, você vai ter que ficar em torno de 8 horas sem tomar banho, tá gente? esperar 8 horas pra tomar banho então, eu sugiro que se você quer fazer este procedimento de autobronzeador tira aquele dia que você vai ficar em casa que não tem nada pra fazer convida uma amiga pra fazer spa em casa e as duas, né? aproveitam pra fazer um bronzeado maravilhoso um bronzeado perfeito quarto passo lave as mãos com sabonete pra não ficar nenhum resquício porque mesmo com a luvinha às vezes acontece de ficar uma manchinha tá gente? então, lava as mãozinhas com sabonete pra não ficar manchado e depois, conforme você quer um bronzeado mais escuro vai reaplicando, tá? eu deixei todas as informações lá no blog no Massovita vou deixar aqui embaixo o endereço do post pra que vocês possam conferir lá está a explicação mais detalhada do autobronze conforme eu vou falando vai passando aqui um videozinho mostrando a aplicação que é super, super fácil de fazer bom gente pra passar no rosto é super fácil também, tá? você vai passar uma pequena quantidade na testa, nariz, queixo maçãs do rosto e pescoço e vai igualar, né? aplicar com suavemente de dentro pra fora sempre de dentro pra fora e não esqueçam de igualar o tom nas orelhas e na nuca, tá gente? pra ficar tudo perfeitinho tenham cuidado com a região dos olhos tá? isso é muito importante porque é um spray então se você vai aplicar sozinho fecha os seus olhos, né? e eu aconselho, gente usar uma bandana dessas aqui no cabelo pra não manchar o cabelo ou mesmo esta toquinha pra não atingir o cabelo e no caso aqui quando você for aplicar como eu já tinha explicado antes usar as luvinhas de látex tá bom, gente? então essa é mais uma dica pra você aplicar no seu rosto porque este este alto bronzeador o que eu gostei dele é que tu pode passar no corpo inteiro não tem restrição de idade é pra todo tipo de pele e o que eu mais gostei é que ele tem uma duração bem maior ele dura em torno de 7 dias então a dica de hoje era essa, gente espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa aquele gostei legal aqui pra gente inscreva-se aqui no nosso canal e compartilhe o vídeo com seus amigos obrigado pelo carinho de sempre pelas críticas construtivas e os comentários gentis muito obrigado por estarem sempre aqui me acompanhando me dando maior apoio fiquem com Deus e até a próxima